Sarashiva voltou a fazer um alerta para as pessoas tomarem cuidado com esses pastores que ensinam que os crentes devem casar rápido. Ela usou um trecho de uma ministração do pastor Cláudio Duarte como exemplo e ressaltou que ama os ensinamentos do pastor, mas disse que até mesmo ele prega essa cultura e que esses mesmos que incentivam o casamento rápido são os mesmos que depois que o casal estiver numa vida conjugal infeliz, dizem, agora aguenta, não pode separar. Confira no vídeo. Toma cuidado com esses pastores que mandam você casar rápido, namorar rápido e casar rápido. Que falam para você mulher, serve qualquer homem, sendo homem está bom, ou para você homem, qualquer menina bonitinha está bom. Esse mesmo que manda você casar rápido é o que depois quando você estiver infeliz vai te dizer, agora aguenta, agora você casou, agora você aguenta, agora você não pode separar. O mesmo que te manda casar rápido, acelerado, desesperado, é o mesmo que depois te coloca um julgo dizendo, agora você aguenta, você não pode separar. E eu, que tipo de pastor eu sou? O que eu vou te dizer sobre esse assunto de casar rápido ou não casar rápido? Quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu vou te dizer para você, não case rápido, comece fazendo amizade, comece sem beijar na boca, faça todo o processo da rota da amizade, tenha um namoro em santidade radical, não beije na boca por pelo menos um ano, namore no mínimo, se você vê a pessoa toda semana, namore no mínimo dois anos, faça todo um trabalho de amizade primeiro para vocês se conhecerem, um namoro de santidade, porque depois que você se casa tendo entendimento no Senhor do que é o casamento, o casamento é um juramento no altar de Deus e depois que você se casa tendo esse entendimento, sendo uma pessoa convertida, um convertido, o casamento precisa ser até que a morte os separe, é isso que eu vou te dizer. Então eu vou te cobrar um posicionamento porque eu vou te dar instrução antes de você se casar. Agora, infelizmente, você vai ouvir pouquíssimos pastores falando sobre isso, falando exatamente isso que eu estou te falando, você vai ouvir a maioria dos pastores dizendo para você, não, casa rápido, o negócio do namoro de crente não pode demorar muito. Pois é, mas esses mesmos pastores que falam isso depois tacam sobre as ovelhas o jugo pesado de agora aguenta a tua infelicidade conjugal, entendeu? Tudo isso acontece por causa da cultura que a gente tem infiltrada nas igrejas. Você vê, por exemplo, esse post aqui, que o Gospelmente compartilhou, de uma palavra do pastor Cláudio Duarte. Eu quero deixar claro que eu amo o pastor Cláudio Duarte. Eu amo os ensinamentos dele, ele é um homem de Deus. Mas olha, como até ele acredita nessa cultura, olha como é que é a cultura, olha aí. Um dia uma menina falou para mim, pastor, eu quero achar um homem bonito, crente, responsável, temente a Deus. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Só que a resposta do pastor é dentro da cultura que está espalhada. Eu respondi, minha filha, se você encontrar um homem, já está de bom tamanho. Depois você se preocupa com o resto. Essa é a cultura que tem sido espalhada por grandes pastores. Por quê? Qual é a base disso? Eu vou te mostrar qual é a base disso. Um detalhe, a raiz disso, dessa crença, dessa cultura que a gente tem no nosso mundo, ela tem vários tentáculos, várias ramificações, a raiz dessa cultura maligna. E qual é a base, né? Qual é a principal? Tem muitas, mas qual é a principal? A primeira delas, eu explico no curso das princesas, tá? No meu curso online, Como Parar de Aceitar Migalhas Emocionais, que é uma raiz que a gente tem de que a mulher tem que ser grata quando um homem quer casar com ela. Essa raiz, eu explico no curso, por exemplo, toda a malignidade do feminismo atual e tudo. Eu vou mostrando num ponto de vista que você nunca ouviu. Vou abrir turma, tá? Dia 1º de junho. Presta atenção, hein, mulheres, proibido para homens. E eu mostro, nessa minha visão, nessa minha análise, tá? Como existe um trabalho sendo feito, passando de geração em geração, para que nós mulheres pensemos que nós não somos dignas de herdarmos as coisas, que nós não somos dignas de tomarmos decisões pelas nossas vidas, que nós não somos dignas de fazermos escolhas, grandes escolhas nas nossas vidas. Se você conhecer a literatura inglesa da escritora Jane Austen, ela escrevia sobre o drama das mulheres de forma humorada. Ela é autora de grandes livros, best-sellers, e tem livros dela, muitos, né, que foram adaptados para filmes. Ela era filha de pastor e ela contava sobre os dramas das mulheres daquela época, que a lei não permitia que a mulher herdasse absolutamente nada, nem se ela fosse filha única e o pai morresse, tá? Ela não podia herdar. Por que que ela não podia herdar? Para que a mulher fosse obrigada a se casar. Todos os bens passavam para o parente homem mais próximo. Isso era lei, isso era cultura. E essa cultura se perpetuou por muito tempo, e até hoje a gente tem fragmentos dessa cultura, né, dentro da nossa vida, dentro da nossa crença, no mundo inteiro. Imagina o que que isso causa, causava, né, e causa na mente de uma mulher. Se a figura do pai e a figura da herança tem tudo a ver com o quê? Com eu nasci, com a minha identidade, eu nasci numa família, eu vou receber algo, meu pai, o amor do pai. A mulher, ela não tinha direito a herdar. Ela não tinha direito a ter poder. Ela não tinha direito a ter independência, entendeu? Porque a mulher era considerada, a independência da mulher era considerada uma ameaça. Era como, nós éramos subestimadas, nós não teríamos capacidade de termos poder nas nossas mãos. A gente tem até hoje fragmentos de toda essa cultura. Por exemplo, no Brasil, né, no nosso país, aonde você vai ver a manifestação dessa cultura. A autoestima da mulher brasileira é horrível. A mulher brasileira faz tudo e vive em função do homem, não no sentido de ser uma esposa, serva do seu lar, não. E isso é maravilhoso, isso é uma escolha da mulher. Não é nesse sentido, não. A mulher vive expondo a sua nudez, fazendo de tudo, usando roupas e tendo um comportamento de cachorra, tudo em função de agradar os homens canalhas. Por quê? Quem se beneficia com isso é o canalha. Você tem que fazer o curso das princesas para você ver. E lá eu vou falar coisa mais profunda que eu não posso falar aqui. Mas isso tudo é um reflexo dessa baixa autoestima, onde a mulher acaba se colocando numa situação inferior, entendeu? Eu vou te provar como que a cultura exalta o homem e diminui a mulher o tempo inteiro, principalmente no nosso país, no Brasil. Observa que um homem solteiro, ele está se dando bem, ele é o garanhão. Mas uma mulher solteira é considerada uma coitada, é considerada uma derrotada, é considerada uma mulher sozinha, que não tem ninguém, que não tem um macho. Enquanto o homem solteiro, a sociedade, a cultura diz, ah, está aproveitando a vida, está curtindo a vida. Mas a mulher solteira é olhada de que forma? Nas igrejas, pelos próprios pastores, por aí espalhados, não são todos, mas muitos. Eu já ouvi em direção a mim, ah, coitada, é solteira, né, com mais de 40 anos. Isso é um reflexo dessa cultura, que exalta o homem, que coloca a gente numa posição de migalha, de mendiga emocional, que é o que eu mostro tudo isso lá dentro do meu curso. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal, se inscrever, ativar as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.